Flamengo estipula valor para vender Fabrício Bruno. Gazeta esportiva crava que Gabigol tem conversas adiantadas com o Palmeiras e boa parte dos torcedores do Clube Paulista são contra a ida do atacante para lá. Predestinado deve ter pagamentos suspensos pelo clube caso não vire o jogo no cais. Flamengo emite nota de pesa após falecimento de grande rubro-negro Ziraldo. Mais querido, muito atrasado no processo de construção do estádio, afirma especialista. Menos 400 milhões, conselheiros do Flamengo revoltados com um novo contrato com a Globo. Neymar e pai tem o desejo de voltar ao Brasil e Flamengo pode ser o destino. Danilo toma a decisão e pode estar mais perto do malvadão. Técnico do Benfica abre o jogo sobre Di Maria, não tem garantia de permanência e fala sobre qualidade do jogador. Essas muitas e outras notícias a gente acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e se inscrever aqui embaixo. E também, claro, eu começo daquele jeito, fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo. Hoje tem Mengão, se Deus quiser, tem título do Flamengo. Então é muito importante a gente começar aqui também homenageando o Ziraldo, notório Rubro Negro. O Ziraldo nos deu aí o privilégio de traçar nossa história. Em 2012 foi dele a ilustração que representou o cenário do futebol do Flamengo. Ele se intitulava o Rubro Negro mais antigo em atividade. De caratinga em Minas Gerais para o mundo, Ziraldo conquistou a todos nós com carinho e bom humor. E a paixão vermelha e preta sempre esteve junto. Seu personagem mais conhecido, o menino maluquinho, era Flamengo. Quem disse foi o próprio Ziraldo. Emocionante, né? Essas palavras foram divulgadas pelo Flamengo na nota de Pesas, né? Obrigado por tanto, mestre. E vamos começar. Em entrevista, um pouco antes, o técnico do Benfica, antes do jogo do Benfica, disse que a ideia do atacante era apenas jogar um ano no time português. Ele chegou no início da temporada europeia e sairia logo em seguida. A gente está falando do Di Maria, tá? Ou seja, até junho de 2024, que é a duração do vínculo do Argentina, seria quando ele retornaria para a América do Sul. Mesmo com 36 anos, Di Maria é um dos principais jogadores dos encarnados. Os flamenguistas gostaram do que ouviram, né? Os torcedores do Flamengo ficaram em polvorosa. O Roger Schmidt, o técnico, falou o seguinte. O plano dele era jogar uma temporada no Benfica e depois, talvez, tomar outra decisão. Não sei o que ele pretende, mas continua em grande forma. É um jogador fantástico. Jogador chave para nós. Tenho todo o respeito por ele. Ele vai tomar a decisão com a sua família e veremos quando será. Seria bom manter um jogador como ele no verão, mas não sei se é possível, concluiu aí o técnico do Benfica. E a nação não só comentou no X, mas também encheram as publicações do Meia no Instagram, né? De acordo com o jornalista português Pedro Sepulveda, meu amigo, inclusive, Flamengo e Internacional foram os brasileiros que tiveram conversas com o staff do jogador nos últimos dias e sinalizaram, inclusive, com uma oferta ao jogador argentino. Os portugueses vão tentar renovar o contrato do campeão mundial. E, segundo jornalistas portugueses, ele ainda não tomou uma decisão. Além do Internacional, outras equipes brasileiras, como Grêmio, São Paulo e Corinthians, tiveram o nome do Di Maria ligado a eles em matérias, em interesse e tudo mais. E aí a gente sabe que é muito importante. Bem, vamos falar do Flamengo, orgulho da nação, que venceu o Corinthians e manteve a liderança do NBB, disputando o primeiro lugar, rodada a rodada, com o Franca. O Flamengo se impôs no Maracanãzinho e triunfou por 88 a 58, 30 pontos de vantagem. Agora só depende do Flamengo terminar a fase de classificação no topo. Parabéns aí ao orgulho da nação, né? O Flabasquete é brincadeira. E sobre o Danilo, hein? Que tem vínculo com a Juventus até junho de 2025, junto à opção de expansão por mais uma temporada, até junho de 2026. De acordo com uma fonte ouvida pelo Coluna do Flamengo, o atleta de 32 anos está de olho na Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre junho e julho de 2026. Ainda em 2023, o Flamengo fez contato com o staff do Danilo para entender o contexto do jogador na Juventus. A diretoria sondou os planos do brasileiro na Europa e uma das esperanças, principalmente, é a possibilidade do atleta assinar um pré-contrato com o Mengão já em janeiro de 2025. O lateral direito tem aí o desejo de seguir na Itália, tá? Isso aí é a informação que chega. Mas ele gostaria, se fosse voltar ao Brasil, de jogar no Flamengo, que é o seu clube de coração. E falando em lateral direito, o jovem Santiago Ocampos pode não ter tanto espaço no time profissional do Flamengo. Segundo o Vene Casagrande, o técnico Tite entende que o volante Everton Araújo vem tendo bons desempenhos como lateral direito, podendo ser a terceira opção na posição. O Santiago Ocampos não tem tido tanta oportunidade assim. Já vale destacar que no duelo com o Milionários, o Everton entrou na vaga de Varela, que pediu para sair por cansaço. O Wesley estava machucado e não viajou. O Santiago Ocampos é paraguaio e antes de chegar ao Flamengo, passou pelo esportivo Luquenho, do Paraguai, o Juventus da Itália e o Beitar de Israel. O jogador estourou a idade para permanecer no time sub-20 e Santiago está com 22 anos. Com isso também, apesar de fazer parte do elenco profissional do Flamengo, não está sendo aproveitado, a gente já falou aqui. O contrato dele é válido apenas até o fim deste ano e pode ser um grande jogador, mais um grande jogador que está saindo fácil. A gente teve o Richard Rios, que joga até muito no Palmeiras. Flamengo topa, de repente, colocar o jogador para ganhar uma rodagem em algum clube no decorrer do ano. Tudo isso deve ser decidido, já que o Tite prefere o Everton Araújo. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, eu torço muito que o garoto tenha oportunidade. Flamengo topa vender o Fabrício Bruno por 18 milhões de euros. Mas vai vender mesmo para o Paraguai? Não, ainda não chegaram os 18 milhões. Ele está valorizado no mercado. O Fabrício Bruno também começou a chamar a atenção de clubes europeus após a convocação para a seleção brasileira. E o portal RTI Esporte trouxe que o Flamengo já topa uma negociação caso alguma equipe ofereça 18 milhões de euros, 98,3 milhões de reais. Sua multa recisória está avaliada em 30 milhões de euros, 162,2 milhões de reais. Mas nunca vai ser pelo valor da multa, né? Na data FIFA, foi titular nas partidas do Brasil contra a Inglaterra e Espanha. Assim que desembarcou em solo brasileiro, Tite já utilizou nos confrontos diante do Nova Iguaçu e Milionários. Ou seja, é considerado titular absoluto do Flamengo, mesmo com a chegada do badalado zagueiro Léo Ortiz, que estava no Bragantino. Então, é sempre assim. Mas, cara, se vender, vai vender só por um valor acima de 18 e não chegou, tá? Para deixar despreocupado, foi contratado em 2022. Chegou o Flamengo aí no primeiro ano já como campeão de Copa do Brasil e Libertadores. Só assumiu a titularidade mesmo absoluta em 2023 com o técnico português, o Vitor Pereira. Beleza? Abre aspas para o Fabrício Bruno. Ele fala o seguinte, gente. Sempre priorizo a segurança, tanto no clube, no caso o Flamengo, quanto na seleção. Há jogadores ofensivos capazes de decidirem partidas. Por isso, mantenho a responsabilidade em alta. Sou um jogador de equipe, jogo pelo coletivo, buscando defender ao máximo. Se não sofremos gols, sabemos que teremos chances de marcar lá na frente e vencer o jogo. Ele falou isso na zona mista após o Brasil vencer a Inglaterra. O Fabrício desperta interesse de equipes como Atalanta da Itália, Nottingham Forest e Wolverhampton, ambos da Inglaterra. E nessa informação, o renomado Fabrício Romano trouxe que o atleta do Flamengo, inclusive, já teria topado se transferir para a Europa no mês de julho. Isso aí foi desmentido pela assessoria do jogador. Ele apenas vai avaliar oportunidades ou propostas e não tem nada que ele faça. Ele topa se vier uma proposta boa. Vamos falar da questão do estádio do Flamengo. Fabrício Kika, que sabe muito de estádio, especialista em estádio, em seu canal no YouTube, ele trouxe uma informação muito importante. A gente tem que trazer aqui, a gente tem que falar sempre verdade para vocês. Falou sobre a situação do projeto do estádio próprio do Flamengo. Então, eu sei que às vezes dói saber a verdade, mas a gente traz a verdade. Ele afirmou que entende que o Flamengo está bem atrasado no processo da construção do estádio e o torcedor não pode ser enganado. Abre aspas para o Fabrício Kika. O Flamengo já contratou um escritório de arquitetura? Só assim poderá ter uma ideia concreta do custo total do projeto e da viabilidade do projeto, inclusive as questões legais. Ele então prosseguiu abordando situações como trânsito e impacto na região, principalmente do gasômetro. Já faz quase dois anos que o Flamengo fala no terreno do gasômetro. Antes de sentar com o proprietário, o clube deveria saber se pode construir um estádio ali. E isso vale para todas as áreas. Há um estudo sobre o impacto no trânsito? Qual seria o plano operacional em dias de jogos? Isso são várias exigências que a Sete Rio fará ao Flamengo e que podem impactar no custo da obra. Então ele dizendo que o Flamengo está muito atrasado. Então falam muito na questão de estádio, de terreno, mas não resolvem o básico. Ele ainda citou a questão financeira e afirmou que o Flamengo ainda não foi claro sobre como pretende financiar a construção do seu estádio. Então a gente tem que ser sincero aqui sempre. Vamos falar agora da final e trazer todas as informações do jogo 2, da decisão do Carioca? Então beleza, vamos lá. Jogo às 17 horas. Band, Band Esportes e Canal Gold transmitem. Aprovável, escalação do Flamengo. Augustin Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. O Tite então não vai poupar, pelo menos a informação que chega. Desfalques, Gerson ainda em recuperação, mas já está treinando. Wesley, lesionado. E Gabigol, suspenso. Não pode estar nem no Ninho do Urubu. Não pode lugar nenhum que o Flamengo esteja profissionalmente fazendo algum trabalho. Provável, escalação do Novo Iguaçu, Fabrício, Ian Silva, Gabriel, Sérgio, Rafael e Maicon. Igor Fraga, Albert, Ronald e Bil. Xandinho e Carlinhos, jogador do Flamengo. O árbitro é o Bruno Mota Correia. O assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique. Assistente 2, Luiz Cláudio Regazzone. E o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Miranda, meu provável placar, 4x0 o Mengão. Eu vou colocar lá no placar exato. Vocês concordam comigo? É boa chance? Ou repetiu 3x0? Pode ser. Olha, calma aí, Renato. Renato Maurício Prado reclamou do Tite colocar o time titular na final do estadual. Calma, garoto. Calma. Tu é torcedor do Mengão, eu sei, mas calma. A decisão de poupar na estreia da Libertadores escalar o time titular numa final já decidida do Carioca, tendo uma sequência feroz pela frente, é tão estúpida que faz duvidar da inteligência do professor Adenô. Isso precisa ser fortemente questionado na coletiva pós-jogo. Renato, mas se perde também o Carioca, após 2023 sem títulos, a pressão não é maior? Eu penso que o Carioca nos dará mais tranquilidade. Gente, acompanho você, adoro o Renato Maurício Prado. Mas cara, calma, acalma esse coração aí um pouquinho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu entendi, eu entendi que você... Poupar para a Libertadores e não para o Carioca. Mas calma, calma, Renato, calma. Vamos falar do Neymar. O pai dele e o jogador querem sua volta ao Brasil, tá? E a gente tem aqui uma informação importante para passar para vocês, tá? Eu conversei com um grande investidor do futebol brasileiro, que inclusive o próprio Neymar pode vir a ser embaixador da sua marca. E ele me falou, ele me revelou que o Neymar e o pai estão pensando em uma parceria com uma grande empresa que vai assumir a SAF do Santos. E que o Neymar pai e o próprio Neymar gostariam de estar envolvidos nessa situação aí da negociação do Santos. Só que a informação que me passaram é que o Neymar tem o desejo, voltando ao Brasil, tem o desejo de jogar o primeiro ano no Flamengo e depois encerrar a carreira no Santos. E essa possibilidade de vinda do Neymar, ele teria falado para pessoas próximas que queria realizar esse sonho de jogar no Flamengo. Então, apesar da situação toda, de pessoas acharem que é impossível, ele aceitaria reduzir muito para jogar em Flamengo e depois Santos, né? Então, não há garantia nenhuma, a gente não tem informação além, muito além do que o Neto e o Souza falaram, né? Mas a gente tem que trazer para vocês a realidade, né? Não tem, da parte do Flamengo, da diretoria do Flamengo, ninguém confirma, tá? A possibilidade de vinda do Neymar, mas deixam claro que se ele quiser, se ele reduzir, as portas do Flamengo estão abertas para o Neymar. Então, o Flamengo, o presidente Landin já elogiou várias vezes, falou que seria uma operação difícil financeiramente falando. Pô, o Braz nem se fala, todo mundo quer ver o Neymar no Flamengo, né? Os torcedores estão divididos, mas na diretoria todo mundo quer ver o Neymar no Flamengo. Eu já falei que seria bom também. Bem, agora, tudo depende da questão financeira e do desejo do jogador, tá? Mas a informação que chega é essa, que o Neymar tem interesse de estar se juntando a um grupo para assumir a SAF do Santos e aí que viria para o Brasil, jogaria no Flamengo e encerraria no Santos a sua carreira. Será que é possível? Aí são outros 500. Se será possível ou não, são outros 500, tá? Vou passar para vocês aqui agora que, segundo o Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR, grupos de WhatsApp de conselheiros do Flamengo pegando fogo pela venda de direitos da TV do Brasileirão de 2025 a 2029. Conselheiros trocando mensagem pela decisão da atual diretoria em assinar um contrato, mesmo o clube perdendo 80 milhões de reais por ano em relação ao atual compromisso. Conselheiros se perguntando como o Landim assinou um contrato agora para ganhar 80 milhões de reais a menos do que a administração de Bandeira de Mello conseguiu em 2016, considerando que o mercado de direitos de TV está muito mais aquecido. Os conselheiros querem saber como se deu a decisão do Landim em abrir mão do mínimo garantido que o Flamengo tinha em contrato e que gera essa perda de 80 milhões de reais por ano. A votação do contrato é na segunda-feira e existe a chance dele ser rejeitado pelos conselheiros. Se comparado ao antigo acordo, o Flamengo pode perder cerca de 80 milhões por ano com o valor mínimo garantido ao clube por um contrato assinado na antiga gestão do Bandeira de Mello. Isso resulta em menos de 400 milhões se juntados os cinco anos. Agora tentar saber qual a atitude do conselho do clube em relação a esse contrato e os próximos passos dessa negociação, já que é preciso ressaltar que foi assinado também com as outras equipes da Libra. Então não é algo simples assim, porque as outras equipes da Libra já acordaram com relação a esse contrato e aí o Flamengo é que tem uma situação pior do que antes. Quando era para estar um contrato melhor. Com a Libra você ganha mais. Bem, vamos tentar entender isso no futuro, principalmente depois da reunião do conselho. Gabigol no Palmeiras, torcedores afirmam que não querem a chegada do atacante ao clube em votação feita pelo WhatsApp da TNT Sports. Parte dos torcedores do Palmeiras rejeitou a possibilidade de ter Gabigol lá no Clube Paulista. Mais de 7.200 pessoas votaram contra a chegada de Gabigol ao Allianz Parque. 3.800 pessoas, bem menos, acharam uma boa ele vestir a camisa do Palmeiras. Recentemente o jornalista Mauro Betting afirmou de placa que o Palmeiras voltou a ter interesse na chegada do atacante. De acordo com a Gazeta Esportiva, o atacante tem conversas avançadas com o Palmeiras. Abel Ferreira teria dado o aval para a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que também gostou da possibilidade. Agora tem que ver a questão de suspensão também, né, palmeirense? Questão de punição, né? O Abel teria dado o aval. Ele falou que faltava conversar, óbvio, mas teria dado o aval. E o Palmeiras promete aí fazer jogo duro para conseguir convencer o atleta a retornar para o estado de São Paulo após ser revelado pelo Santos. Vale lembrar que o Gabriel pode assinar um pré-contrato em junho e deixar o Flamengo sem custo. Seus vencimentos atuais estão girando na casa de 1,6 milhão por mês, né, valor que o Palmeiras toparia pagar, óbvio, sem pagar contrato, sem pagar nada, né? O Flamengo pagou 16 milhões de euros na época, 18 milhões de euros. Aí é moleza, né? Se a punição do Gabigol for mantida, ele não receberá salário, tá? Essa informação também é importante do Mauro César Pereira, que neste fim de semana ele trouxe essa informação muito relevante sobre a decisão do Flamengo em relação aos salários do jogador. Caso a punição seja mantida, né, até 2025, o Flamengo não vai pagar. Se o jogador não conseguir reverter esse cenário, ou seja, provar sua inocência, o Flamengo vai suspender aí o salário do jogador até que ele seja apto novamente a entrar em campo, tá? Abre aspas aí para o Mauro César. Se por acaso o jogador tiver a punição mantida, no caso até ano que vem, caso isso aconteça, pela informação que eu obtive dentro do Flamengo, o clube vai de fato suspender o salário do atleta e seu contrato até que ele volte a jogar, se voltar a jogar no Flamengo, né? Significa que Gabriel não será remunerado, né? Gabriel sofre uma punição que impede até de treinar no clube, então se acontecer o Flamengo, a decisão momentaneamente é, está suspenso, suspende o contrato, também ele não recebe, tá? Só volta a receber no final, né? Então, na verdade, se renovar, né? Na verdade, se renovar. É bem complexo isso aí, é situação muito chata, mas o Flamengo está certo. Tem que decidir de acordo se houver punição ou não. E eu volto a dizer, foi pela forma que ele tratou lá o pessoal do doping, foi por erro dele mesmo que isso está acontecendo. E ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele errou. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço rubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua audiência. Nossos patrocinadores estão aí também no comentário, no chat fixado. Agradecer aí novamente o pessoal do Sunset Controle de Pragas, né? Que está com a gente aí e dá 15% de desconto para vocês aí quando for, no caso, resolver o problema de cupim. Outros insetos e ratos, por exemplo, você tem 10% falando que veio pelo paparazzo rubronegro. Pode entrar em contato aí e pedir o seu desconto na Sunset Controle de Pragas. Cara, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nossos também, outros links aí, outros patrocinadores, nosso canal de WhatsApp também estão aí no comentário fixado. Tamo junto, um grande abraço. Saudações rubronegras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Tchau!